Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui no especial de 2k de novo dessa vez respondendo as perguntinhas de vocês. Vamos lá? Selecionei as melhores. VW Games, beijo, me perguntou, você largaria seu canal para ganhar mais dinheiro? Não, porque eu faço meu canal com a intenção de entreter as pessoas, de ensinar as pessoas, de fazer as pessoas rirem, e é porque eu amo, eu não busquei o dinheiro. Lógico, o dinheiro é consequência, mas eu tenho a minha profissão também, além de ser youtuber. Jeff do Gameplay me mandou a pergunta. Você tem cachorro? Se sim, conte alguma coisa sobre ele. Tenho, tenho sim. Ele já tem 6 anos, é o Billy, é um xau xau. Vocês já devem ter visto o vídeo meu, se não vê, encaça vídeo aí, vlog daqui de casa, entendeu? Que tem ele aparecendo. Ele é muito fofo, é um xau xau branco, lindo, com a língua roxa, eu amo ele demais, é o meu bichinho de estimação, é o meu irmãozinho, assim, considero ele da minha família. A outra pergunta é, que barulho? Perguntou, como você lida com as críticas? Eu, simplesmente, foda-se, 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 exatamente assim, entendeu? E tipo assim, eu agora, eu aprovo os comentários. Não é qualquer comentário que vai nos meus vídeos, então eu tenho que aprovar, então nem todo mundo vê. É, o BR001play perguntou, qual foi sua motivação para criar o canal? Foi depois do acidente que eu sofri, né, que eu quase morri, do acidente, não, eu atropelamento, que eu quase morri, e eu já acompanhava youtubers e tal, aí eu falei assim, pô, eu vou fazer uma coisa que eu amo, né, eu não consegui ser atriz, porque eu sou atriz, não consegui ser atriz famosa. Então, por que não gravar vídeos, quem sabe eu não seja também descoberta e passe o meu carisma, o meu jeito, meu conteúdo para alguém? E tá dando certo, né, algumas pessoas estão gostando de mim. Não sei porquê, mas tudo bem. A Mega Marina 3nil me perguntou, Nanda, qual o seu maior sonho no momento? Meu maior sonho, se você puder me ajudar, minha amiga, eu vou ficar muito feliz, é entrar na fazenda. Fazenda, eu sempre tive o sonho de entrar na fazenda, de mexer com os animais, das pessoas me conhecerem, conhecerem meu trabalho, conhecerem a artista, a pessoa que eu sou, se você puder me ajudar, eu vou te agradecer muito, e fora que eu tenho o sonho de encontrar um marido, casar, essas coisas assim, além do canal, e o canal cresça muito mais, muito mais, muito mais. Mas o sonho da fazenda me ajuda. Elias Santos me perguntou, o que você fará quando chegar a 10k de inscritos? Gente, eu penso muito em fazer encontrinho. Se eu estiver já recebendo uma graninha legal, eu vou fazer um encontrinho em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Será que vocês vão? Aí vocês me respondem aí, se vocês vão ou não. Mickey Lonack respondeu, você gosta do meu canal? Gosto, eu amo o seu canal, por que eu não gostar? Entendeu? Todos os canais que eu acompanho, gente, eu gosto de assistir. Eu acho que você tem muito sucesso pela frente, entendeu? Você tem muito pra ir pra frente, não desiste dos seus sonhos, por mais que as pessoas critiquem, falam mal, mas nunca desista. Vai pra frente, por que falar mal? Tem muita gente pra falar mal, entendeu? Mas o negócio é a gente ter Deus, ter fé, e acreditar no nosso trabalho, que a gente vai em frente, e eu amo o seu canal. É... Canal Desafobados. Perguntou. Se você chegasse a um milhão de inscritos agora, estaria preparada para a fama? Sim. Porque eu sou uma pessoa super humilde, super alegre, carismática. Eu não ia perder essa minha essência jamais. Eu ia receber meus fãs com o maior carinho, com o maior humildade. Eu ia fazer vários encontrinhos, abraços e tudo. Eu ia fazer várias coisas pra vocês, mas lógico que ia mudar uma coisa, o meu número de telefone. Porque as youtubers grandes, né, elas não passam o telefone delas pra ninguém. Isso ia mudar. Mas eu ia ter contato com vocês no Instagram, eu ia responder o que vocês me perguntassem. No Twitter, eu ia querer ver vocês, querer conhecer vocês, como eu quero conhecer todos vocês também. Então eu tô preparada, com certeza. É o que eu mais quero. É... Canal Desafobados. Preparada. Carol Biachini. O que você acha dos youtubers team fazendo essa sequência de livros como alta biografia? Gente, eu acho assim, se a gente tem um talento, entendeu? A gente tem que fazer mesmo. Se eles tem um talento dele pra se inscreverem, eles tem que fazer, entendeu? Eu dou todo apoio, principalmente eu sou quer-lover. Tô doida pra comprar o livro da Kéfera. Entendeu? Não tem nada a ver. Eu acho assim, não importa team, não importa adulto, não importa nada. O YouTube tem espaço pra todo mundo e todo mundo pode fazer outras coisas além do YouTube, né? Eu acho que depende do talento da pessoa. Então eu acho show. É... Too crazy. O que lhe dá forças para continuar no YouTube? E qual... Não, isso aqui já me perguntaram. Qual a motivação se resolver virar YouTube? Então eu vou perguntar, vou responder o que lhe dá forças para continuar no YouTube. Vocês. Vocês e Deus, né? Deus em primeiro lugar. E vocês me dão toda a força pra eu continuar sendo YouTube. E Deus, minha família também, que me dá todo apoio também. Artes da Gigi. Quando pretende fazer sorteio? Porque... Ai, que linda! Ai, Gigi! Eu quero fazer sorteio logo. Logo, logo eu vou fazer sorteio. Eu quero fazer alguma coisa personalizada, bonitinha. Então eu tenho que fazer tudo pensado, tudo com carinho. Mas o mais rápido possível eu farei. Eu vou avisar no canal logo. Com certeza eu vou fazer sorteio. E vai ser coisas lindas, lindas, lindas pra vocês, que vocês merecem muito. A Gabriele Souza perguntou. Tem alguma série preferida? Eu não sou ligada a séries, mas eu gosto muito do Revenge. Eu tenho os episódios todinhos, só tá faltando a quarta temporada. A KeroLine Coelho perguntou. Qual o seu objetivo daqui pra frente? Crescer mais ainda com o canal, não só em números, mas em viés, e que as pessoas acompanham o meu canal, que gostem do meu conteúdo, e poder melhorar na edição, melhorar em tudo pra vocês. Matheus BR perguntou. O que você faria se o YouTube acabasse? O que eu faria se o YouTube acabasse? Eu ia continuar a minha vida, e ia na minha profissão, que é psicóloga, né, que eu quase tô terminando, e atriz. Eu ia investir nas minhas duas profissões. Não ia morrer por causa disso. Você sonha em gravar vídeos com quem? Menina Bonita me perguntou. Eu sonho em gravar vídeos com a Kéfera e com a Evelyn Hebb. Eu gosto de outros... E a Dripaz. Essas três YouTubers, pra mim, são umas inspirações. Eu gosto de vários YouTubers, mas, pra mim, elas são fodas. E a arte da Gigi, a Gigi também. Eu amo essa pequenininha também. A Laís Stephanie me perguntou. Qual foi a sensação quando você chegou a 2K? Gente, eu fiquei assim, emocionada, que eu não esperava chegar tão rápido. Foi menos de um mês que eu cheguei a 2K. Foi uma emoção incrível, de ver que pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, que estão gostando de mim, desse jeito doido de ser, e tal, entendeu? Mesmo eu gravando no celularzinho, as pessoas sempre gostaram, entendeu? Sempre me apoiaram, muitas pessoas. Muitas pessoas me criticavam, mas a maioria me apoiava. Então, eu fiquei muito feliz, radiante, entendeu? Eu não tenho como explicar. E eu agradeço muito a Deus, todo dia, pelo meu crescimento, pela minha família, que eles estão me dando um apoio, assim, sensacional, coisa que eu não esperava. Eu agradeço muito. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, irmão. Beijo, cachorro. Beijo, vó. Amo vocês. Beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu paro de assistir BBB. Me perguntaram assim, quando você, eu não sei o nome da pessoa, quando você pensa em parar, em parar o canal, quando você pensa em fazer o vídeo, o que te inspira, o que te inspira? O que me inspira? Minha inspiração vem de mim. Assim, eu sou muito criativa. De madrugada, geralmente, vem assim. Por exemplo, eu quero fazer um assunto polêmico. Ai, eu vou fazer um assunto polêmico sobre tal assunto. Aí, tipo assim, eu já falo sobre tal assunto, eu não faço pau, nada disso, eu já sei o que eu falo. Eu falo tudo assim. Vai, 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 vai. Eu vou falar alto. E é isso. A outra pergunta é, qual sua expectativa depois dos meus mil K? Que eu cresço muito mais, muito mais, muito mais. Não só em números, mas em visualizações também. É, o que significa o canal pra você? Tudo pra mim, entendeu? O canal pra mim é um carinho. Eu tô tentando melhorar cada dia a mais porque eu quero fazer tudo pra vocês. Então, não é o canal que significa tudo pra mim, mas vocês que me acompanham que significam pra mim. A arte da Gigi perguntou de novo, qual o seu maior sonho para seu futuro? Tirando o canal. Casar, ter filhos, né? E quem sabe um dia conseguir ser uma atriz reconhecida, né? E entrar não fazendo, né? Mega Marina 3D1. E a pergunta, e tem também a pergunta qual a minha novela preferida. Eu gostei muito do Rebeldes, Laços de Família, é... Ai, aquela novela, gente. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. É... Qual é o nome, mãe? Pode falar. Avenida. Avenida Brasil. Avenida Brasil, Laços de Família, Rebeldes, Chiquititas, quando eu era criança. E também... Aquela da Nazaré. Eu esqueci o nome da Nazaré também. Amor à vida também eu amei. Félix. Uh, amei também. É... E a última pergunta. Faça um resumo de quem é a Nanda de verdade. Nanda por Nanda. A Nanda é o que mostra ser uma pessoa super sincera, super amiga, super simpática, transparente, que fala tudo na lata, que fala tudo o que pensa. É uma pessoa também um pouco irritadinha, entendeu? Um pouquinho estressadinha, mas é uma pessoa super meiga, super carinhosa. Eu sou o tipo de pessoa assim. me trata de uma maneira legal que eu vou te tratar. Se me tratar de uma maneira rude, eu vou te tratar da mesma maneira também. Cada um tem de mim o que cativa-se. É, sou uma pessoa determinada, né? Focada, tudo que eu tenho, luto, luto mesmo, muito sonhadora. E tem muito mais, né? Eu acho que vocês estão me conhecendo um pouco da Nanda, o jeitinho da Nanda. Então foram essas as perguntas. Espero ter sido respondidas bem. Espero que vocês tenham gostado. Então vocês já sabem o que fazer. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Aí embaixo, ó. Dá aquele joinha aí embaixo. Dá, é... Comenta o que vocês acharam. Se vocês querem fazer outras perguntas. Que aí quem sai mais pra frente eu respondo. E... É... Compartilha nas redes sociais que vocês vão me ajudar muito. Eu amo vocês, meus divos. Obrigada por tudo. Beijos a todos vocês que me fizeram as perguntas, tá bom? Um beijo pra... Pra todos vocês. Eu amo vocês demais! Eu amo vocês.